Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7, depois desse show, dessa maratona de informações com Renata Torres, Mário Flávio, Departamento de Jornalismo, a gente segue com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista, nessa série de entrevistas que estamos recebendo os prefeitos eleitos e também os prefeitos reeleitos de todo o estado de Pernambuco, hoje a gente recebe e conversa com o prefeito reeleito de Panelas, Rubem Lima, do PSB, teve uma vitória esmagadora no último dia 6 de outubro, é bom lembrar que esse resultado foi dia 6 de outubro, já que Panelas não tem segundo turno, né professor? 84,75% dos votos válidos, 13.068, uma frente de 10.716 votos e um total de 9 de 11 vereadores. Cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira, bom dia Vitória. Bom dia André, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia ao professor Marco Aurélio e também a Rubem Lima, nossa entrevista de hoje. Professor comunicador, cientista político Marco Aurélio Freire, professor bom dia e ontem teve cobertura do segundo turno. É verdade, primeiro bom dia André, bom dia Vitória, bom dia também a nosso querido Vinícius e Elaine aqui na técnica, bom dia ao prefeito Rubem que está aqui conosco, uma vitória nesses números aí. O mais próximo desses números que eu vi no segundo turno foi a questão do Ramos lá em Paulista, quando eu digo mais próximo porque o Rubem já 80%, mais de 80% aí é brincadeira, mas 73, acredito, o Ramos terminou ontem a eleição, uma vitória muito forte, muito acachapante como a gente gosta de dizer. E no caso de Vitória, uma vitória de Olinda, a Mirela, aí foi uma vitória especificamente eleitoral e política também. Olinda é maior do que Paulista ainda, é mais simbolicamente importante em Pernambuco e mais próxima geograficamente do Recife. Então, eu comecei a dizer ontem o seguinte, Raquel fez uma espécie de cerco à Recife, no sentido de João Campos, né, porque no sul tem o Mano Medeiros, que não é de um partido dela, é do PL, mas ele é muito mais próximo a ela do que a João, sem dúvida. E ao norte do Recife você tem a Olinda logo encravada ali com Mirela e também Paulista fechando o cerco pelo norte. Só dá para escapar de certo modo ali, João conseguiu uma vitória mais próxima de Recife, ali em Camaragibe, que é dele, no Cabo, mas está sob júdice. Então, assim, a região metropolitana hoje está dividida, então as urnas falaram. Enfim, isso foi importante, a gente cobriu ontem, né, o André estava acompanhando a gente, o André acompanhou a gente. Passo a passo. Passo a passo, enfim, as urnas falaram, mas a gente ainda vai fazer várias avaliações ao longo desse mês, né, muita avaliação vamos fazer aqui também no Minha Cidade, mas hoje é dia da gente falar de panelas. Isso, porque tem o jogo na região metropolitana, mas tem o jogo também no interior. Inclusive o prefeito reeleito de panelas é do PSB, né. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a bancada, os nossos ouvintes internautas e também com a população de panelas que está acompanhando pelo YouTube, pelo Flix. Bom dia, parabéns, seja bem-vindo. Veja se está ligado, agora sim. Bom dia a você, André, bom dia ao professor Marcos Aurélio, bom dia à Vitória, bom dia à técnica, bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. Prazer em voltar aqui à Rádio Cidade, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem e poder voltar depois de um resultado tão expressivo, tão importante, como traçamos, como era a nossa meta para o ano de 2024, a partir do resultado das eleições. E graças a Deus deu certo. Pra começar, o senhor, esse resultado foi satisfatório? E qual foi a sua mensagem na pré-campanha e na campanha para que tivesse esse resultado de 84,75%, 13.068, mais de 10.700 votos de frente. O que é que o senhor disse, qual foi a mensagem e se o senhor considerou essa vitória satisfatória? Bom, muito satisfatória. A gente esperava ter um bom resultado, nós tínhamos um desempenho durante o nosso mandato, tive a oportunidade aqui na rádio de poder falar em alguns momentos sobre ele, que era de uma avaliação muito positiva. Mas a reeleição, ela nos traz aí uma responsabilidade ainda maior, porque é na reeleição que nós somos avaliados pela administração que estamos fazendo e é na reeleição que a gente traz o sentimento aí de desejo de continuidade a partir da esperança que as pessoas têm e um governo que possa dar continuidade àquilo que está dando certo, que possa chegar onde ainda não chegou. E a mensagem e a conversa foi muito bem sucedida a partir dos resultados que nós obtivemos e aí ficou claro que o modelo de gestão, a forma de administração, a forma de poder tratar panelas, tratar as pessoas, fez com que desse certo e a gente pudesse ter essa reafirmação com a votação tão expressiva. Nós tínhamos aí a expectativa de um resultado positivo. Nós tivemos durante o nosso mandato uma avaliação que ela, dentro da margem de erro, ela variava entre 78% e 82%. De várias avaliações internas que nós fazíamos, nós tínhamos esse sentimento. E nós medimos a nossa administração a partir dos feitos na saúde, a partir dos feitos na educação, na infraestrutura, no desenvolvimento social, na agricultura, setores importantes e impactantes dentro da administração do nosso município. E com isso, nós vínhamos entendendo ali onde precisava ser melhorado, onde precisava ter mudança, onde devia seguir com os acertos que aconteciam. E, consequentemente, esse monitoramento fez com que chegássemos numa condição muito boa para poder chegar na reeleição e poder ter essa sintonia com as pessoas, trazendo e refletindo o sentimento das pessoas dentro do governo, fazendo um governo que ouvia mais, um governo que participava mais, um governo que estava mais presente. E assim foi durante todo o meu mandato. Tem gente que gosta muito de gabinete. Eu gosto de rua, eu gosto do cito, eu gosto de ir para o problema, eu gosto de ir direto para a situação, para poder ouvir e ver de perto. Isso deu certo. Prefeito, o senhor fazia parte de outro grupo político lá em 2020, aí saiu e lançou sua candidatura, foi eleito em 2020, e agora foi reeleito pela população. Na sua opinião, o que é que mudou nessa trajetória também para a população escolher o senhor como prefeito em 2020 e reeleger o senhor agora? Eu cresci no meio político. Porque eu tive a oportunidade de completar o oitavo mandato de vereador na família. E aí meu avô, meu pai, minha mãe, e eu pude ter dois mandatos de vereador. Então, eu não cheguei na política de paraquedas. Eu cresci nesse meio. E aí eu tive a oportunidade de participar de um grupo político por muitos anos, e fui me preparando para me credenciar a fazer uma sucessão, a poder ser um prefeito que pudesse trazer o sentimento que as pessoas queriam, o sentimento de desenvolvimento, o sentimento de estar mais próximo da população. E esperei até onde pude. Então, quando deixei de ser uma opção, quando eu não era o candidato, quando eu não representava para aquele projeto político, eu entendi que eu representava um projeto político que tinha sintonia com o povo. Então, isso fez com que as pessoas entendessem a importância de ter um projeto político a partir de um filho panelense que nasceu e criou-se dentro do município, cresci vendo as dificuldades, vendo os acertos, vendo o que acontecia dentro do município, e a minha facilidade em comunicação com essas pessoas não tinha dificuldade, quando eu digo com essas pessoas, com o município como um todo. E aí nós trouxemos de forma ousada um projeto desafiador, trazendo a ideia de que panelas podia mais, mesmo considerando os avanços que tinham no passado, mesmo considerando os acertos que tinham no passado, mas a gente entendia que podia ser mais, em todas as áreas, na infraestrutura, no desenvolvimento social, na agricultura, na assistência, na educação, na saúde. Eu entendia que podia mais, e as pessoas também entendiam dessa forma, e me deu a oportunidade de ser eleito prefeito naquele momento com 8.640 votos, com a diferença para a prefeita na época de quase 2.000 votos. Então, isso também foi marcante para panelas. As pessoas viam em panelas um grupo político que não perdia eleição há muito tempo, um grupo político que estava consolidado e que ninguém desafiava mais. E eu não desafiei o grupo político. Eu coloquei à disposição das pessoas no município a possibilidade de fazer uma gestão diferente, de poder fazer um governo diferente. E as pessoas entenderam o recado, as pessoas me deram a oportunidade de poder estar à frente da prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E aí cabia a mim, a nossa equipe, administrativa e política, seguir esse caminho para poder chegar em 2024 e ser reavaliado pelas pessoas. E aí está o desafio da reeleição. Você não vai só trazer um sentimento de futuro. Você precisa prestar conta daquilo que você fez. E a oportunidade de prestar conta é a eleição. E assim nós fizemos, assim nós trouxemos esse sentimento para as pessoas e as pessoas entenderam que esse era o caminho, as pessoas avaliaram que essa era a melhor forma de poder continuar a administração de panelas, nos dando a oportunidade de estar por mais quatro anos. Você trouxe aqui a expressão que foi os 84,75%, o número de votos para o município feito panelas. É o maior da história, 13.068 votos. E para você ter ideia, nós temos sete locais de votação, sete colégios eleitorais. Considerando a sede, os distritos, teve um distrito de São Lázaro que merece destaque. Eu tive quase 92% dos votos. Isso significa dizer onde juntasse 10 pessoas naquela localidade e não tinha uma pessoa que fazia oposição. O prefeito, até aproveitando, o senhor venceu em todas as urnas, acredito. Não tem como o resto desse não ter sido isso. Mas quero perguntar justamente isso. O tamanho dessa vitória em termos eleitorais está claro, está mais de 10 mil votos de frente. Mas eu queria perguntar sobre o tamanho da vitória politicamente, porque inclusive um dos seus principais adversários, Sérgio Miranda, que já foi prefeito, anunciou candidatura, entrou ali e depois saiu, retirou. E colocou outro candidato que terminou lhe enfrentando. Em relação a isso, como é que o senhor avalia o resultado dessa sua eleição nesse tema aí, no tema político, dado que até o seu principal adversário deixou de disputar? Professor, ele é uma pessoa que mesmo que a gente não tenha convergência na maioria dos pontos, mesmo que a gente tenha divergências, mas a gente precisa reconhecer que ele é um homem muito inteligente. Ele é uma pessoa que foi prefeito de panelas por quatro mandatos, foi presidente da MUP, elegeu dois sucessores, e liderou a política de panelas por 24 anos. E a gente precisa respeitar essa capacidade, essa inteligência que ele tem. E ele usou dessa mesma inteligência para não ir para as urnas. Ficou muito claro que ele colocou a campanha na rua, ficou muito claro que ele assumiu a candidatura perante o grupo político. Ele trouxe aí todo o formato da campanha, mas da mesma forma que nós tínhamos números, a partir das pesquisas, trazendo a avaliação de governo, trazendo a expectativa de voto, trazendo a intenção de voto para esse processo eleitoral, do mesmo jeito que eu tinha, ele também tinha esses números. Então ele fez um aumento político de vários que aconteceram no município com grupo de oposição, e ele trouxe aí, no início da campanha, a abertura da campanha dele, com o comício de feira, um comício que trouxe aí o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, ele trouxe a deputada federal, Isa Ruda, e nunca passaram o vexame como tinha passado. Tinha um espaço lá, não sei se você chegou a ver as imagens, mas tinha um espaço reservado para poder fazer esse evento, que tinha uma expectativa de muita gente. E pregavam que as pesquisas que o grupo fazia, as pesquisas registradas que aconteciam, elas não eram verídicas. E precisou ir para as ruas para poder ter o sentimento de que aquilo ali era verdade, que as pesquisas traziam o sentimento das pessoas. Fez o evento no sábado, na segunda-feira pediu desistência, apresentou uma carta à Justiça Eleitoral pedindo a desistência e dizendo que tinha um candidato muito bom que podia seguir com esse projeto político e que ia dar continuidade ao projeto do grupo de oposição. Então, isso deixou muito claro o sentimento das pessoas aos dois grupos de oposição, ao grupo de oposição que tem panelas e o grupo de situação, mostrando que o caminho, que a consistência, que o grupo que nós temos hoje é um grupo formado por pessoas que sabem bem o que querem e que têm muita sabedoria nesse sentido em poder avaliar os 24 anos que o ex-prefeito esteve à frente do grupo político liderando o município e avaliar os quatro anos nossos feitos de forma participativa, tanto administrativamente falando como politicamente falando. Para a gente rememorar um pouco, queria saber como o senhor pegou o município em 20 e como está deixando nesse primeiro mandato, que o senhor vai para o segundo mandato, a partir de janeiro. Agora, como pegou em 20 e como está deixando? Bom, nós recebemos um município onde a administração anterior dizia que panelas tinha dinheiro demais. Chegou-se a comparar que panelas naquele momento tinha mais dinheiro do que Caruaru. É uma coisa que você não pode nem proporcionalmente falar, porque há uma discrepância muito grande quando você considera a população de Caruaru, a capacidade econômica de Caruaru com a capacidade econômica de panelas. Mas isso era proposital. Se vendia a imagem de que panelas tinham muito dinheiro quando era conveniente e se dizia que panelas não tinham dinheiro nenhum também quando era conveniente para poder dizer isso. E a resposta para as pessoas, o sentimento que se passava para as pessoas, é que panelas nada podia porque não tinha dinheiro, porque panelas eram municípios pobres. Que panelas é um município pobre a partir da arrecadação? Que panelas é um município muito parecido com os outros da região, com a população que tem panelas? Se assemelha muito, isso é verdade, porque panelas hoje dependem exclusivamente de transferência de renda. A nossa receita própria é insignificante para a demanda administrativa que nós temos para o dia a dia. Então nós tínhamos ali uma realidade como temos hoje, de um município que depende do FPM, depende do repasse do dia 10, depende do repasse do dia 20, depende do repasse do dia 30. A gente depende do ICMS que acontece todas as quarta-feiras, durante todo mês, durante todo ano. E que essas rendas custeiam a saúde, custeia a infraestrutura, que custeia a assistência social, que custeia o dia a dia do município. A gente tem, é verdade, o Fundeb, que é a grande fonte de renda para custear a educação, mas é um dinheiro carimbado da educação. E a educação, por mais que você invista, é igual a saúde, você precisa investir cada vez mais. Então essas necessidades que nós temos, ou nós vamos buscar dinheiro fora para poder fazer uma administração com entregas, ou a gente vai se limitar a fazer o dia a dia de pagar as contas e olhe lá com dificuldades, e consequentemente deixar a desejar o sentimento das pessoas de que podia ter sido melhor, podia ter feito mais, isso podia ter acontecido e não aconteceu. Então eu recebi um município com essa ideia de que tinha muito dinheiro, que na verdade não tinha, e nós precisávamos buscar o dinheiro fora para fazer e conseguir fazer muito, a partir das emendas que nós conseguimos, a partir dos convênios que foram assinados. E hoje a gente chega ao final de uma gestão, desse primeiro mandato, com avaliação, com aprovação de 92%, e trazendo grandes feitos na infraestrutura, trazendo grandes feitos na educação, na saúde, que as pessoas reconhecem a partir dos serviços que foram entregues. Dinheiro, dizer a você que tem dinheiro nos caixas do município, não tem. A gente tem sempre uma demanda maior do que a capacidade, mas dentro de um poder, de uma condição administrativa, a gente tem feito o papel, o dever de casa, para poder honrar com a confiança das pessoas e trazer o sentimento de todo panelense de que vive numa cidade cada vez melhor. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, conversando com o prefeito Rubem Lima, do PSB, prefeito reeleito de panelas, com 84,75% dos votos válidos no último dia 6 de outubro. Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp Cidade, 998780997, tem também o nosso canal no YouTube, a gente volta já. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária, aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio, Unimed Caruaru, aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos, água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Casa do Fogueteiro e utilidades. Com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândulas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Vem a conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e utilidades. Há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178 7512. Para você amante do samba, que adora curtir um pagode das antigas, o programa Roda de Samba está com um novo horário. Todos os domingos, a partir do meio-dia, aqui na 99.7. A gente bora sabar comigo, ouvindo o sucesso de Arlindo Cruz, Molejo, Só Pra Contrariar, Bete Carvalho e Cartola. Sem esquecer, é claro, dos novos sambistas, que estão conquistando o país com seus sucessos. Tudo isso e muito mais, aqui na 99.7. Não esquece, hein? Ao meio-dia, todos os domingos, Roda de Samba, aqui na Rádio Cidade. Já dá pra ouvir o caminhão de Francisco passando nas novas estradas. O governo de Pernambuco está mudando a vida de milhões de pernambucanos, com obras de duplicação, triplicação e requalificação de mais de mil quilômetros de estradas por todo o estado. Já dá pra ver, já dá pra ver, o governo está mudando o Pernambuco pra valer. Governo de Pernambuco, é a mudança chegando pra valer. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou, sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doa em sangue, regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou A, B, tem sempre alguém esperando você. Doa em sangue, regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou A, B, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até quatro vidas. Por isso, é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue, regularmente, e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Na Cidade, onze e vinte e quatro. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária, aqui na Rádio Cidade. Com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, trinta e cinco anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. De volta com o Manhã Cidade, momento Cidade Entrevista. Hoje, recebendo Rubem Lima, do PSB, prefeito reeleito de Panelas. Olha, uma mensagem aqui no WhatsApp, diz o seguinte. Grande Rubem, um prefeito diferenciado na região, que tem um vice preparado. Por isso, Humberto Costa investiu tanto em Panelas. Diva Nilson Galindo, do PT Caruaru. Pegando essa mensagem aqui do Diva Nilson Galindo. Quais foram os políticos, os deputados, senador, foi Humberto, né? Que levaram emendas parlamentares lá para Panelas nos últimos quatro anos, prefeito. Bom, nós tivemos a presença dos três senadores no nosso governo e na nossa campanha. Nós tivemos a presença do senador Humberto Costa, a quem agradeço pela atenção, pelo respeito e pelas indicações que fez para o nosso município. Aqui vai o meu abraço para ele. O senador Fernando do Eire, que esteve presente também na nossa campanha, no nosso palanque. Esteve presente também garantindo financiamentos importantes na saúde e na infraestrutura do município. E o nosso, a nossa senadora Tereza Leitão, que esteve presente também na nossa campanha, se colocou à disposição, já estive com ela, para poder contar no próximo governo com a participação. Hoje, sabendo a importância que tem as emendas parlamentares para a administração do município, seja para qual for a área. Tem sido de grande valia e os três estiveram presentes e tem o compromisso com Panelas e aqui nossa gratidão. Nosso deputado estadual Sileno Guedes esteve presente na campanha, esteve presente no nosso governo. Nosso deputado federal Silvio Costa Filho, hoje na condição de ministro, tem nos ajudado muito. E foi esse dinheiro que fez a grande diferença para que fizéssemos por Panelas, que pudéssemos trabalhar por Panelas. Além do mais, conseguimos, a partir da sensibilidade e da importância de fazer o município melhor, a participação do deputado, o ex-deputado federal, hoje o ministro, o ministro de Pesca, André de Paula, esteve presente com a gente também, fazendo indicações importantes, Anderson Ferreira. Nós tivemos indicações importantes que puderam nos ajudar nesse nosso governo. E o resultado de uma construção de um estado melhor, de um município melhor, passa pela responsabilidade de toda a federação. Então, quando a gente consegue fazer essa articulação, quando a gente consegue ter esse apoio, essa participação, isso faz uma diferença muito grande. Como também o deputado federal Carlos Veras, pôde também fazer uma indicação para a gente, fazendo a indicação de um caminhopipa. O município que ainda precisa de caminhopipa, isso é uma realidade da nossa região. Então, nossa gratidão a todos esses que puderam estar conosco. Aproveite, você citou aí nomes expoentes da política. A gente até entrevistou o André de Paula ontem. Todos esses que você citou, eles têm mandado emendas para Pandelas. E Pandelas tem conseguido, dessas emendas, conseguir alavancar a economia do município? Sim, não deixa de alavancar. Porque quando a gente fala da importância que tem a prefeitura na geração de emprego e renda, é porque a principal fonte de emprego, a principal fonte de renda é a prefeitura. E quando a gente consegue um dinheiro extra, a gente consegue trazer um canteiro de obra para o município, a gente traz a oportunidade de trabalhos, ainda que temporário, a oportunidade de geração de emprego, ainda de forma temporária com as obras, como fizemos no Parque da Bica da Serra, como nós fizemos na Ola do Açudo e Cruzes, como nós fizemos na Rua Pedro Gomes, como nós fizemos em mais de 60 mil metros quadrados de calçamentos que fizemos na cidade. Então, todas as áreas que a gente traz, a melhoria da escola, de um PSF, a gente traz a oportunidade do pedreiro, do servente, do pintor, do eletricista, de outros profissionais poderem atuar. E esse dinheiro vai direto para o comércio. É a padaria, é a farmácia, é o mercadinho que recebe essas pessoas para poder comprar, para poder fazer com que o dinheiro circule. A gente tem um grande centro e concorrer com Caruaru é impossível, né? Mas a cidade aqui, satélite, as cidades no raio de Caruaru, que tem esse vínculo, que tem essa conexão com o comércio, muita gente sai da cidade pequena, sai da nossa cidade para poder vir comprar aqui. Isso aquece o comércio aqui. Então, isso é impossível não acontecer. Mas quando a gente faz o dinheiro girar lá no dia a dia, o dinheiro de quem recebe um salário mínimo, o dinheiro de quem recebe o Bolsa Família, o dinheiro de quem recebe a diária durante a semana, esse dinheiro não foge de lá, esse dinheiro faz com que gere empregos diretos e indiretos a partir de quem está trabalhando no comércio, a partir de quem está trabalhando no dia a dia da cidade. Olha, prefeito, o Catatau, o nosso amigo aqui, Catatau de Agrestina, ele diz, bom dia, professor Mavarelli, bom dia a todos da bancada. Transmita meus parabéns ao prefeito Rubem Lima por essa vitória esmagadora. Abraço a todos. E é o seguinte, Rubem, queria perguntar o seguinte, aqui no YouTube tem muita gente mandando mensagem também, e o Léo Arthur fez uma pergunta. Ele disse, prefeito, e o concurso vai sair? E aí eu aproveito essa pergunta do Léo Arthur, Rubem, para o seguinte, queria saber realmente se vai sair concurso, como ele fala, mas também qual é a relação da sua gestão com os servidores e como ela vai continuar daqui para frente, a relação com os servidores que é uma massa de trabalho muito grande, a prefeitura é um grande empregador e importante dinamizador econômico da região. Bom, abraço para Catatau, obrigado aí por acompanhar a nossa entrevista, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Eu falei das emendas que nós recebemos e faltou falar de Fernando Rodolfo. Fernando Rodolfo é um deputado também aqui da região, que também teve esse sentimento, essa sensibilidade por panelas, e aqui a nossa gratidão também a ele. Mas quando você traz aí, professor, a relação com o servidor público, construímos uma relação sólida, uma relação que a gente tem a oportunidade de contar com essas pessoas na construção de um município melhor. Eu sempre parti do princípio que fazer uma administração que faça dar certo, a gente não faz sozinho. Não adianta se trancar com os secretários, com os diretores, somente imaginar que aquilo ali vai fazer com que por si só a administração ande. Somos responsáveis por fazer com que ela aconteça. Eu, prefeito, quero poder contar e tenho certeza que vamos contar com o vice-prefeito eleito agora a partir de janeiro do ano que vem, dentro da administração, até porque foi secretário de Finanças durante esse nosso governo, se afastou para poder concorrer às eleições, mas são pessoas que têm no seu campo político, no seu campo administrativo, papéis importantíssimos para fazer com que a gestão aconteça. E isso compartilhado com os servidores, seja qual for a área, faz com que o êxito aconteça, a gente alcance o êxito, tenha sucesso na administração. Seja o zelador, seja o porteiro, seja a pessoa que estiver em qualquer uma das funções, são ali designadas para estarem. Então eu acredito muito nesse relacionamento, acredito muito nessa confiança, nesse elo entre a administração, secretários e prefeito e todo o servidor como um todo. Então o sucesso da nossa administração é compartilhado e passa por várias mãos e por isso que a gente consegue chegar no nível que chegamos. Eu entendi e vi agora o dia do servidor público se comemora hoje e aqui eu quero parabenizar a cada um desses servidores, a cada uma dessas pessoas que têm contribuído e que até aqui me ajudaram a fazer de panelas um lugar melhor e dizer que esse sucesso é nosso, esse sucesso também passou por vocês e passa por vocês no dia a dia. E vi muitos prefeitos, eu vi inclusive a governadora trazendo antecipação de salários para poder trazer um gesto nessa comemoração de hoje do dia do servidor. E aqui é o gesto que nós fizemos durante todo o nosso governo. Nós fizemos o pagamento do mês de outubro na quarta, na quinta e na sexta-feira da semana passada. Esse foi um hábito do nosso governo de poder pagar antecipado todos os meses. Então garantindo assim a confiança, garantindo assim o respeito, a consideração e a atenção com todos eles. E não foi diferente na educação, nós conseguimos dar em ganho real mais de 80% de reajuste, nós conseguimos ratear os precatórios que a administração passada dizia que não fazia e nós rateamos em torno de 10 milhões de reais, nós conseguimos fazer o rateio no final do ano daquilo dos resíduos do Fundeb que nós conseguimos fazer com os servidores e sempre trazendo as condições para poder dar um sentimento, trazer a consideração merecida a cada uma dessas pessoas. E só sobre o concurso, porque o Léo Arthur perguntou, tem planos de fazer o concurso? Sim, sim. Como é que anda essa situação? Nós temos um concurso a ser feito, não tem data ainda, mas é uma coisa que a gente não vai fugir dele. Em algum momento tentaram colocar isso na campanha, como nós não faríamos mais concurso, que não teria mais. Mas isso não é verdade, o concurso deve acontecer. O momento certo dentro desse próximo governo será definido pela administração. Inicialmente nós faremos seleção simplificada para poder fazer a contratação para o trabalho a partir do ano que vem. Mas o concurso público também é uma coisa que está no nosso plano de governo, faz parte da nossa meta e pode ter certeza os concurseiros de plantão que se preparem, porque no momento certo o edital será feito e será lançado. Prefeito, já que a gente está falando de concurso, processo seletivo, O Ministério Público tem feito cobrança com relação a essa questão e como é que está em quantidade o quadro de comissionados e também de contratados? Nós temos aí o acompanhamento permanente do Ministério Público, isso é fato. Nós tínhamos um concurso vigente, quando eu assumi, eu prorroguei ele por mais um ano, então ele teve validade até meados do nosso governo. O Ministério Público, em algumas audiências, cobrava que a seleção simplificada fosse feita, a seleção simplificada aconteceu. Então, sobre os olhos do Ministério Público, a administração não tem faltado. Isso aí tem sido no cotidiano, nessa e em outras demandas, mas a gente não tem tido problema em relação a isso. Nós temos uns limites prudenciais, em nenhum momento nós estouramos aí os limites prudenciais e dentro das condições financeiras e possíveis, nós temos usado as possibilidades para poder garantir a oportunidade das pessoas trabalharem no município, seja através da seleção, seja através dos cargos comissionados, seja através de outros vínculos que pudéssemos fazer. Então, dentro das condições que não afetassem, não comprometessem as finanças do município, nós estamos dentro do limite prudencial e estamos ocupando os cargos possíveis. O prefeito, em relação à própria Prefeitura mesmo e à sua equipe, o senhor vai fazer alguma reforma administrativa, vai mudar algum cargo, vai criar alguma secretaria ou vai permanecer? No momento, nós não temos nenhuma definição ainda nesse sentido, mas nada que impeça que seja feito. Eu acho que a maturidade e a construção que o governo precisa ter passa também por essa reforma administrativa, se for necessário. E assim nós vamos ter um fechamento ainda de final de ano. Não é uma coisa simples, quando elas têm uma dificuldade muito grande em relação às finanças, às contas, quando se falava no passado. E eu concordo muito bem. É porque nós temos uma previdência própria, uma previdência própria que ela é deficitária. A gente sabe... E no quadro, na Casa de Milhões? Nós temos um repasse mensal em torno de 800 mil. O professor Osório, que nos auxilia lá, ele sabe bem do problema que nós temos em relação à previdência própria. E aí eu não descarto nenhuma mudança, nenhuma reforma administrativa para poder adequar essas contas, para que a gente possa continuar tendo a condição administrativa para não faltar as condições necessárias para o desenvolvimento do município. Então, considerando todas essas dificuldades, considerando todas essas necessidades, é possível que aconteça, mas nada definido ainda. É mais interessante continuar com o regime próprio, a previdência própria, ou o senhor já pensou em voltar para o regime geral? O ideal seria o regime geral. Eu acho que o município que não fez isso no passado, fez um grande acerto e agradeceu a Deus todos os dias por não ter previdência própria. A previdência própria deve ser interessante no início, quando ainda ela tem mais entrada de dinheiro do que saída. Então, até aí é interessante. Só que não é o nosso caso. Hoje ela é deficitária, hoje ela tem a necessidade de um aporte financeiro mensal, que se não tiver cuidado, inviabiliza a administração como um todo. E, consequentemente, a gente tem problemas que são muito grandes para o porto do município. E devolver uma previdência dessa para o regime geral também não é uma coisa simples, porque a gente fica com ativo do que estão lá. Então, se a dificuldade hoje é grande manter uma previdência própria para garantir esse aporte, devolvendo a gente não elimina o aporte. O que está lá dentro da previdência a gente continua responsável por ela. E aqueles que vierem a participar da previdência a partir de agora é que vão para o regime geral. E o que fica no regime próprio continua ainda dificultando. A gente passa a ter uma previdência que precisa ser custeada e financiada, sendo que as contribuições recolhidas a gente já não destina mais para o recurso próprio, para a previdência própria, se for o caso da devolução. Aquela arrecadação, aquilo que é contribuição previdenciária, em vez de ir para a previdência própria, passaria a ir ao regime geral. Então, a gente aumenta ainda, fica ainda maior dificuldade de poder seguir com essa situação. Mas isso é um problema, isso não é um privilégio só de panelas. Se você puder fazer uma rodada em qualquer momento em relação às previdências que temos próprias no município, você vai perceber que raramente algumas vão ter uma condição de ter sustentabilidade para poder se caminhar com suas próprias pernas. Então, eu espero, é uma discussão que já foi feita com o Tribunal de Contas. Eles sabem bem do problema que é para os municípios que têm previdência própria. Eu espero que exista uma luz, uma saída para poder arrumar um caminho, para poder resolver essa situação, porque não é só panelas, não é só em Pernambuco, é no Brasil inteiro essa situação. O prefeito tem uma pergunta aqui, de um ouvinte nosso. Ele diz o seguinte. Bom dia, me chamo Guilherme Luiz. Estou acompanhando a entrevista com o prefeito Rubem. Sou panelense, mas não resido na cidade há mais de 10 anos. Voltei ano passado ao Festival de Jericos, e indiscutivelmente foi o maior que a cidade já teve. Gostaria de saber se agora reeleito, o prefeito pretende fazer uma festa mais modesta, tendo em vista que a cidade também tem outras prioridades. E aí, como é que fica o Festival de Jericos? O Guilherme está perguntando sobre o tamanho dela. Bom, Guilherme, o Festival de Jericos é um patrimônio de todos nós que somos panelenses. O Festival de Jericos tem levado o nome de panelas aos quatro cantos do nosso Brasil, e mundo afora a partir da internet, como uma coisa de muito sucesso, uma coisa que nos agrada muito. E dentro do Festival de Jericos tem a geração de emprego e renda. A movimentação econômica do município é impressionante. A gente vê o quanto a cidade movimenta, e o nosso desejo é poder fazer sempre mais e melhor. Eu não vou priorizar nunca o dinheiro do investimento dentro do município para uma situação, ou uma obra, ou uma demanda duradoura, ou seja, uma prioridade, ao invés de ser a festa. Ou a festa, ao invés de ser essas outras prioridades. A gente precisa eleger prioridades. Agora, do mesmo jeito que eu disse aqui há pouco, que a gente recebe um bom dinheiro no Fundeb, e esse dinheiro é carimbado para o Fundeb, existem recursos também dentro de um evento como esse que vêm para eventos. Não é um dinheiro que vai ter a liberdade de eu dizer assim, esse dinheiro foi captado para evento, mas eu vou fazer o calçamento em uma rua. Esse dinheiro foi captado para o evento, mas eu vou, estou com o apertado na folha, eu vou usar esse dinheiro para pagar a folha do mês. Então, a administração não tem essa liberdade para fazer essa movimentação de um lado para o outro. A gente precisa ter competência de buscar o dinheiro para cada segmento desse e poder garantir que os investimentos aconteçam, porque a gente sabe que a festa é importante, a gente sabe que a tradição é importante, a gente sabe o quanto anima a cidade, o quanto movimenta a economia, e nós já estamos fazendo trabalho de captação de recursos para o evento, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. E se a festa não acontecer, não quer dizer que esse dinheiro vai vir. Então, entende bem, né? Essa situação a gente precisa saber separar as coisas e pode ter certeza que eu nunca vou colocar o Festival de Jericos ou qualquer outra atividade festiva como a prioridade, deixando a saúde, a educação e a infraestrutura para trás. Mas ele vai ser grande esse ano? Já está preparando, esse ano eu digo 2025? 2025. Está preparando já alguma novidade? Já pode anunciar, né? De repente, a gente já está aqui, já tem gente se preparando. O que a gente tem aqui para poder dizer é que o nosso desejo é poder fazer uma festa tão boa quanto nós fizemos esse ano. Definir datas, buscar essa captação de recursos a partir da iniciativa privada, da iniciativa pública para garantir que a festa aconteça. Então, esses trabalhos internos já estão acontecendo porque existem demandas que precisam acontecer esse ano. Há exemplos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma entidade que tem financiado e patrocinado vários eventos mas você tem que garantir a anterioridade para poder ter a captação do recurso. Se eu chegar, faltando 30 dias para o evento, 60 dias para o evento e apresentar um projeto no Banco do Brasil eu não vou ter sucesso. Então, o que é que nós fizemos? Já apresentamos um projeto esse ano para poder se acreditar e assim estar habilitado a receber um recurso a partir do ano que vem. Então, movimentações internas já acontecem mas sem nenhuma definição de atrações nenhuma definição ainda de dias nenhuma definição que a gente possa estar trazendo de antemão. A gente vai fazer um rápido intervalo conversando aqui com o prefeito reeleito de Panelas Rubem Lima do PSB queria deixar uma pergunta para depois do intervalo ele fez nove de um total de onze vereadores além do limite da votação de dois terços que seria oito seriam oito ele tem nove queria saber como foi a relação nesse primeiro mandato com a Câmara e como será nos próximos quatro anos se fez empréstimo, financiamento se vai fazer ele responde depois do intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista Você está ouvindo o Manhã Cidade sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres Patrocínio Unimed Caruaru Aqui tem propósito, aqui tem cuidado Unimed Caruaru, trinta e cinco anos Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil Casa do Fogueteiro e utilidades com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha fogos tradicionais de baixo ruído girândolas de cores específicas além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais venha conferir agora com amplo espaço para melhor atender Casa do Fogueteiro e utilidades há quarenta anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade no centro de Caruaru nove oitenta e um setenta e oito setenta e cinco doze A Rádio Cidade já está no ar com muita música e informação aqui o ouvinte está em primeiro lugar mesclando o novo com a tradição Todo mundo ouve, todo mundo vê A Rádio Cidade vem juntinho de você 99.7 O som é de rádio e a imagem é de TV Todo mundo ouve, todo mundo vê A Rádio Cidade vem juntinho de você 99.7 99.7 O som é de rádio e a imagem é de TV A Rádio Cidade já está no ar com muita música e informação Aqui o ouvinte está em primeiro lugar mesclando o novo com a tradição Todo mundo ouve, todo mundo vê A Rádio Cidade vem juntinho de você 99.7 O som é de rádio e a imagem é de TV Todo mundo ouve, todo mundo vê A Rádio Cidade vem juntinho de você 99.7 O som é de rádio e a imagem é de TV Rádio Cidade Muito mais que rádio Se liga aí Se liga aí Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade Então peça agora no Insanos Hamburgueria Hum, é uma delícia Dá até água na boca só de pensar Hambúrguer de todos os gostos Com produtos de alta qualidade Venha saborear também nossas deliciosas pizzas E o melhor O Insanos Hamburgueria Disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço Você é sincero Você é sincero Quem experimenta Vira fã Insanos Hamburgueria O mais saboroso O irresistível O melhor Peça já o seu no delivery WhatsApp 81982814812 Vou repetir 982814812 Insanos Hamburgueria Tudo para a sua fome insana Atenção amantes da aventura A Mari Jeep Ram Traz um esquenta Black Friday Que você não pode deixar passar Por tempo limitado Estamos oferecendo condições exclusivas e imperdíveis Para você conquistar seu Jeep ou Ram Aproveite Descontos incríveis em nossa linha de veículos Financiamento facilitado com taxas imperdíveis Bônus na troca do seu usado Essas ofertas vão durar pouco É a sua chance de viver experiências incríveis Seja nas trilhas ou no campo Com um carro que combina potência e elegância Não perca tempo A hora é agora Venha garantir o seu e aproveite essa oportunidade exclusiva Mari Jeep Ram Onde a sua aventura começa Nessa terça-feira Dia 29 de outubro Não perca A entrevista na Cidade FM Com o advogado Felipe Sampaio Candidato à presidência da OAB Caruaru A partir das 8 horas No Manhã Cidade Com Renata Torres e Mário Flávio Eleições OAB 2024 Seu compromisso com a ordem É na cidade Patrocínio Gráfica pontual Sua parceira para uma campanha vencedora E Veneza Esportes Sua loja especializada de material esportivo Em Caruaru E região Associando-se ao SISMUC regional Você garante acesso a uma ampla rede de serviços essenciais Para o seu bem-estar e segurança Dispomos de serviços jurídicos Odontológico Clínico Nutricionista Fisioterapia E outros especialistas Além de convênios Para melhor atender ao servidor Tudo isso com a qualidade E a confiança que você merece Não perca tempo Associe-se hoje mesmo E cuide do seu futuro SISMUC regional Trabalho e luta WhatsApp oitenta e um Nove Noventa e nove Quarenta e sete Zero sete Trinta e sete Rádio Cidade noventa e nove Vírgula sete Aqui você está em primeiro lugar Na cidade onze e quarenta e nove Você está ouvindo O Manhã Cidade Sua revista diária Aqui na Rádio Cidade Com Mário Flávio E Renata Torres Patrocínio Unimed Caruaru Aqui tem propósito Aqui tem cuidado Unimed Caruaru Trinta e cinco anos Água Santa Joana A melhor água mineral do Brasil Manhã Cidade De volta com o Manhã Cidade Cidade Momento Cidade Entrevista Hoje recebendo o prefeito reeleito De Panelas Rubem Lima Do PSB Teve treze mil e sessenta e oito votos Prefeito Nove de onze vereadores Como foi a sua relação Com o primeiro No primeiro mandato Com a Câmara Como será nos próximos quatro anos E com essa margem O senhor pode fazer empréstimo Financiamento Vai pedir algum empréstimo Bom Fazer algum financiamento Falando Da relação com a Câmara Nós conseguimos construir Uma relação boa A partir do desenvolvimento Do governo A partir do passado tempo Porque nós tivemos Uma eleição Vitoriosa Quatro anos atrás Mas aí Dos onze vereadores Nós elegemos cinco E seis Ficaram no campo De oposição ao governo Tanto é que elegeram O presidente da Câmara Tanto é que mantiveram Essa unidade dos seis E por alguns momentos Nós dos cinco Que tínhamos eleito Nós tínhamos apenas Três Ou quatro Porque o candidato O opositor Que concorreu comigo agora Foi um dos vereadores eleitos Mas que foi Por conta de oposição Logo no início Do nosso governo Então com a relação Com o tempo Com o desenvolvimento Das atividades Do governo Nós conseguimos aí Passar a contar Com sete vereadores Inclusive com o presidente Da Câmara Que nos ajudou muito Administrativamente falando E nós tivemos Uma relação muito boa Mas dois terços Nós ainda não tínhamos Então nós tivemos O governo Junto com a Câmara Mediano E no final das contas De forma positiva Eu avalio Pelo apoio Pelo papel Que fizeram lá E aqui eu faço questão De mencionar A cada um deles O vereador Presidente Denival O vereador André Muniz O vereador Everaldo de Cruzes O vereador Mano de Boca da Mata O vereador Tivan O vereador Décio E o vereador Hélito Filho Os quais estiveram conosco E dos sete Apenas um Não foi para a reeleição E os outros seis Foram reeleitos Trazendo um cenário Bem diferente Dos onze Podendo eleger Nove vereadores E aí são nove vereadores Que participaram Efetivamente da campanha Participaram do governo Alguns que estão chegando agora E assim eu conto com eles Para a gente poder fazer Um governo participativo Um governo que possa ter A participação do legislativo Na harmonia entre os poderes E poder trazer aí Na condição de parlamentares A importância que é Ter um vereador aliado Dentro do governo Dentro de uma administração Quando você fala Em relação a empréstimos Quando nós conseguimos Fazer tantas coisas Dentro da nossa administração Não existiu Finiza Não existiu nenhum financiamento Então é uma dívida Que não fiz É uma dívida Que o município Não vai ter E quero poder trabalhar Para não precisar Porque essa conta chega A gente já tem O FPM bem apertado A gente já tem Um financiamento Para o dia a dia Do governo bem apertado E na hora que você faz Um financiamento Seja no Finiza Finiza é a caixa econômica Ou seja no Banco do Brasil Ou em qualquer outro caminho Essa conta vai vir E vai ser descontada Do pouco que tem Então não é meta nossa Trazer novas dívidas Para o município Considerando que Dei uma dívida milionária Da CELP E da gestão anteriores Mais de 10 milhões De débito Eu recebi uma dívida Milionária Junto ao INSS Precisamos participar Do refiz Da oportunidade Que o governo nos deu Para poder fazer Um parcelamento Milionário também Nós tivemos aí Dívidas grandes Que isso impacta Muito negativamente Com o município Então o Finiza Seria um financiamento Seria para investimentos É claro Mas essa conta chegaria E se for uma opção Minha de não fazer E poder conseguir Recursos Conseguir financiamento A partir de outros meios É isso que eu farei Olha, tem muitas Demandando mensagem Queria fazer o registro O José disse o seguinte Bom dia a todos Gostaria de parabenizar O amigo prefeito De Panelas Rubem Lima Que hoje é uma grande Liderança do PSB A Maria Sandra Também te parabeniza Edilano e Silva diz Esse é meu prefeito Rubem A Cicera Mendes diz Tenha um olhar Diferenciado por nós Aposentados Rubem Confiamos em você Também a Betânia Maria Parabéns prefeito Rubem Que Deus te abençoe A Elisângela Silva Lhe manda aqui Uns palmas Pelo Youtube O Rivaldo também diz Estamos juntos Maria Correia Lia Diz parabéns prefeito Rubem Que Deus te abençoe sempre E eu queria Perguntar o seguinte O senhor acabou de falar Em harmonia de poderes Falando da Câmara Mas essa harmonia Não é só interna Para o município Mas vamos pensar aqui Externamente O senhor está falando Que não vai pedir empréstimo Vai buscar os recursos próprios E também emendas parlamentares Já falou o seu time de apoio No Senado E na Câmara E na Alep Mas eu queria saber Sua relação com a governadora Raquel Lira Que é a Agrestina Como o senhor Aqui do Agresti Que o senhor está no partido Principal partido De oposição a ela Mas queria saber Como é qual O que o senhor espera Na relação com o governo do estado Como já foi até aqui E o que o senhor espera A partir de agora E também Se ela já fez o convite Porque eu acho que agora Nesse mês de novembro Ela vai chamar Dia 22 Vários prefeitos Se o senhor está Convocado E também prefeito Se o senhor chegar A falar com ela Quais são as prioridades Que o senhor gostaria De levar Para o governo do estado Atender Panelas Porque são pedidos feitos Para a demanda da população Bom A minha relação com a governadora É uma relação boa Tanto é que Passada a eleição No dia 6 foi a eleição Dia 7 eu recebi Ligação dela Felicitando aí Trazendo os parabéns Pelo resultado das eleições Conseguimos aí No cenário estadual Uma condição de estar Entre os cinco prefeitos Mais bem votados Proporcionalmente falando Do estado inteiro Então isso é um feito Que é mérito De toda a equipe Do nosso município De todo o resultado Que nós fizemos Então isso que Queira ou que não Chama atenção Pelo resultado Passar de 80% Chegar a quase 85% De votos É uma coisa Que fica marcada Então Tive aí O reconhecimento dela A partir da ligação Que ela me fez Disse do compromisso Com panelas De poder trabalhar Pelo município É isso que eu espero Que faça Porque não cabe A prefeito Rubem Ou nenhum outro prefeito Trabalhar fazendo oposição A governadora Trabalhar fazendo oposição Ao governo Seja estadual Federal A gente precisa Trabalhar pelo município A gente precisa Fazer com que as coisas Aconteçam no município Disse a ela Em outro momento E repito Ela fazendo por panelas Ela está fazendo Pelas pessoas dela As pessoas dela São as pessoas de Pernambuco Pelo qual ela representa E pelo que ela trabalha Pelo que deve trabalhar Pelo estado É isso que eu disse É isso que repito E é isso que eu espero Que ela faça pelo município Como ela afirmou Ali no telefonema Que assim faria A gente sabe Que está no PSB Está no partido No campo de oposição A ela E eu acho Que é muito cedo A gente está discutindo O processo eleitoral De 26 e 24 Eu acho Que ninguém ganha com isso Ninguém ganha com isso A gente sabe Que no campo político Existem os interesses Adversos aí Dos partidos Cada um Partido que tem Os seus interesses Mas o meu Partido é Panelas A minha ideologia É fazer com que Panelas Seja um lugar Cada vez melhor E eu tenho certeza Que ela E os demais Que podem contribuir Com Panelas Precisam ter esse sentimento E sensibilidade Para poder fazer Então É isso que eu espero E é isso que a gente Vai poder trabalhar Para fazer Ainda não recebi Oficialmente O convite Para o dia 22 Recebi o convite De Brasília Da CNM Para poder estar Com os eleitos E reeleitos Lá em Brasília Esse convite Deve chegar Para o dia 22 Estar com ela E eu tenho certeza Que ela Precisa ser maior Do que qualquer Diferença política É isso que a gente Espera de um gestor É isso que a gente Precisa de uma liderança Como ela Que é governadora Do estado O prefeito Antes o senhor Não tinha a maioria Na Câmara dos Vereadores Agora o senhor Tem a maioria O senhor espera Não enfrentar Alguns gargalos Para aprovar projetos E se o senhor Enfrentou na verdade É quando não Tem a maioria na Câmara Deixa eu pegar o gancho Para perguntar Se o senhor Vai sugerir O nome Do atual presidente Pode ser reeleito Ou o senhor Vai sugerir Um novo nome Para a presidência Bom Esses gargalos Que você me diz Em relação A algumas matérias Passadas Você acredita Quando nós trouxemos O novo slogan Da prefeitura A nova logomarca Da prefeitura Que submetemos A Câmara Tiveram vereadores Que foram contra isso Então isso é tão particular Da gestão Você poder trazer A identidade do seu governo Você poder estampar A marca do seu governo Naquilo que você faz Naquilo que você acredita Isso é uma coisa básica Para todo e qualquer governo E você acredita Que tiveram pessoas Lá no campo de oposição Que votaram contra Como se aquilo ali Fosse justamente Para poder atrapalhar O governo Isso é um exemplo Que eu dou Para você ter ideia Das outras condições Das outras situações Então Com nove vereadores Com mais de dois terços A gente está com isso superado Porque a sintonia É muito maior O projeto é coletivo O projeto é compartilhado E assim Eu acredito que Problemas semelhantes a esse E problemas que pudesse vir Com um projeto de leis Importante para o município Eu acredito que a gente Não ia ter nenhum empecilho Por parte da Câmara Quando a gente fala Na sucessão Da presidência Quando a gente fala Na nova mesa diretora Da Câmara Existe uma situação Em panelas Que quase em todos Dos nove Demonstraram interesse De poder ser presidente Então imagine Como é isso A gente poder decidir isso Dentro do campo De aliados De pessoas que trabalham Com a mesma sintonia Que há conosco O presidente atual Tem interesse também De ir para a reeleição E eu deixei muito à vontade Todos que demonstraram Esse interesse De poder construir Dentro dos nove A condição de se habilitar Para poder ser o candidato E assim De forma muito coerente De forma muito democrática Eu disse para eles Que dos nove Quem tivesse a maioria Ou seja Tivesse cinco Dentro dessa construção A gente faria Uma chapa de coalizão A gente poderia Fazer uma conversa Para que pudéssemos ter O entendimento E o consenso De ter um candidato Desse grupo dos nove E assim eu espero Que esse consenso Possa acontecer tão logo Muito bem Agradecer a participação A presença E a entrevista Aqui do prefeito Reeleito de Panelas Rubem Lima Do PSB Que teve Oitenta e quatro Vírgula Setenta e cinco Por cento dos votos Em seis de outubro Treze mil e sessenta e oito Uma frente aí De mais de Dez mil e setecentos votos Prefeito Muito obrigado Pela entrevista Por vir mais uma vez Aqui na Rádio Cidade E parabéns pela vitória Mais uma vez Agradeço a você André Agradeço pela oportunidade De ter essa entrevista Aqui Muito bem articulada Muito bem Trabalhada Muito bem feita E a gente ter oportunidade De falar para tanta gente Que nos ouve Que nos escuta Não só no nosso município Mas a partir de Caruaru Na região como toda E quero poder aqui Voltar outras vezes E parabenizo a vocês Pelo trabalho Agradecer também A presença aqui Dos amigos Que estão acompanhando O prefeito Rubem Vitória Oliveira Agradecer a entrevista A Rubens de Panela Da você André E ao professor Marco Aurélio Professor Marco Aurélio Freire Olha Só registrar algumas mensagens Ainda rapidinho O Marquinhos da Garage de Bonito Seu amigo Mandou aqui Mensagem para o senhor Está registrando É vereador Então Então vereador Marquinhos Muito obrigado pela audiência Meu caro A Amanda Andrade Diz O melhor prefeito do Brasil Aqui ela Ela está Aí o Helaldo Mendes Manda aqui uns corações Em amarelo Que é a marca da campanha É E a Elisângela Silva Também A Karine Carla Meu prefeito A Eliette Lima Parabéns Grande prefeito Rubem Lima E a gente agradece Toda essa audiência André De tanta gente boa Tanta gente bacana Aqui com a gente E vamos seguindo Porque amanhã Tem mais Tem mais entrevista Mais comentário No Café Forró e Política E muito mais política Aqui na Rádio Cidade Agradecer Airline Vinícius Você continue ligado Aqui na sua Rádio Cidade